Você vai acompanhar uma consultoria com o analista jurídico Leonardo Amaral. Olá, seguidores do Agrolau. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E a gente tem a honra de receber o Nilson, representante do Laboratório Exata, que vai contar uma história bastante interessante em problemas em sumos falsificados. É um prazer receber você aqui, Nilson, para você contar essa história bastante interessante. E também estamos recebendo aqui hoje o Matheus, advogado do agronegócio, que vai poder tratar também um pouquinho dos efeitos jurídicos dessa história. Então fique atento e siga a gente aqui nessa história bastante interessante. Obrigado, doutor, pela oportunidade. Na verdade, na semana passada a gente teve um exemplo muito interessante no laboratório. A gente teve um cliente nosso que mandou 10 amostras de fertilizantes do Mato Grosso. E para analisar o que tinha dentro desse fertilizante da garantia. E dentro dessas 10 amostras, a gente viu que 9 amostras estavam adulteradas. Então o que a gente notou dentro desses fertilizantes lá? Que não tinha a garantia que o fabricante recomendava. Então o que a gente está analisando, o que a gente está vendo nesse contexto? Porque a importância de se fazer a análise do fertilizante quando chega na propriedade. Porque na verdade, uma amostra de fertilizante adulterada hoje, ela acaba te atrapalhando em todo o processo. Não é só o fertilizante que você está gastando naquele dia, só com o fertilizante. Porque é a questão do plantio, que você não vai estar jogando o que realmente precisa, não vai conseguir colher o esperado. Então assim, todas as engrenagens acabam se estragando dentro desse sistema. O Nilce, até aproveitando, existe ainda produtor que não faz essa análise antes de aplicar o fertilizante? Sim, ainda existe sim. Na verdade, a gente teve um crescimento das análises de fertilizantes muito grande nos últimos anos, em decorrência disso mesmo. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos tendo muitos fertilizantes adulterados. De uns 3 anos para cá, o aumento de análise foi muito grande devido a isso. Mas ainda tem produtor que ainda não faz análise. Isso é muito perigoso porque é o pagar para ver. Então o risco é muito alto. Olha, então fica a dica, né, o produtor rural ter essa atenção, essa cautela e também as revendas, né, criar um mecanismo aí de proteção, um complice nessa distribuição desses produtos. Porque, pelo que a gente viu na informação, essa revenda teve um prejuízo aí de quase 2 milhões de reais. Então vale a pena tomar toda a cautela, né, Nilce? Sem dúvida. Na verdade, o que aconteceu dentro do sistema? Ainda não se descobriu, né? Parece que o problema foi no transporte. Mas até se descobrir isso, leva muito tempo. E o produtor não tem esse tempo hábil, né? Hoje ele quer já receber o insumo, já jogar, já plantar e já resolver o problema. E pelo que a gente viu nesse caso lá, foi um caso que o produtor recebeu, né, o produto, desconfiou dele, né, no primeiro momento, visualmente, mandou a análise para a gente, a gente viu que estava, né, de fato adulterado. E ele ainda conseguiu reter antes de jogar esse produto no solo. Porque depois que joga no solo, né, talvez vocês podem explicar melhor, o problema se torna muito maior, porque você não tem a prova, né, ali para poder resolver o problema. Então a gente viu que o problema poderia ser muito maior, ele conseguiu pegar ainda um pouco antes. Então é muito interessante e a gente parabeniza aqui a Laboratória Exata por ter esse trabalho reconhecido e ter ajudado esse produtor a evitar um prejuízo muito maior, né? E aí a gente aproveita agora para falar com o Matheus. E aí, Matheus, quais são os efeitos jurídicos, né, nessa situação? O produtor, ele deve ingressar com a ação judicial, caso ele tenha esse prejuízo, em face de quem? Da indústria que fabricou o produto ou ele vai demandar em face da distribuidora? Bom, nesse caso específico, pelo que o Nilson nos relatou, ainda não se sabe quem é o responsável por esse transporte, se foi no transporte o problema, o produtor de antemão tem que realizar a análise, que é de suma importância, para saber se realmente o produto está com esse vício, com esse defeito. Analisando e tendo esse resultado, ele poderá ingressar com a ação, nesse caso que é uma responsabilidade civil subjetiva, tanto contra a fabricante quanto a revenda, nesse caso específico. Por quê? Porque não se sabe da origem do defeito e do vício. No caso de descobrindo quem é o responsável por esse transporte, aí teria que escolher quem foi o responsável por essa contratação. Entendi. E aí, no caso, por exemplo, assim, se o produtor tivesse utilizado esse produto aí, adulterado, e tivesse o prejuízo depois de utilizado, como que funciona a questão da prova aí, para você passar uma dica para o produtor? Aí, após a utilização desse produto com defeito, a medida judicial cabida seria uma produção antecipada de provas, a fim de constituir justamente a prova, verificar quais foram os prejuízos do produtor, para uma possível ação principal, pedindo ressarcimento pelos danos causados, suportados pelo produtor. É, realmente a gente percebe aqui que o melhor a se fazer é a prevenção. Então, tanto a revenda como o produtor rural devem criar cautelas, mecanismos, para poder se defender e não deixar o problema acontecer. Então, façam o exame laboratorial antes de utilizar, no momento que você receber esses insumos. Então, eu agradeço a presença aqui do Nilson, tá, Nilson? Muito obrigado. Espero que vocês voltem aí também com outras notícias. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor Matheus, também, que faz parte da nossa equipe aqui. E um grande abraço para você, seguidor do Agrolau.